Se eu tivesse todo o ouro do mundo, eu ainda não poderia pagar a gratidão que eu tenho com o povo brasileiro. Lula presidente. Da perseguição política à esperança renovada. Episódio 5. O ano é 2022. Lula assume mais uma vez o desafio de se candidatar à presidência da república para recuperar e reconstruir o Brasil, com base na democracia. Mas uma democracia onde todos e todas tenham acesso a oportunidades, a comida, a moradia, a saúde, a educação. Eu estou feliz porque as pessoas que imaginavam que ia acabar com a gente, as pessoas que acharam que me prendendo iria acabar com o movimento, eles achavam que ia parar com a luta. Lula se apresenta como ponto de união, o elo de coalizão pela democracia onde as pessoas convivam em harmonia em meio às divergências. O papel do presidente é uma espécie de papel de maestro de orquestra, que tem múltiplas, sabe, harmonia de que nós precisamos criar uma harmonia. Nesse governo, o papel é do presidente da república. Um grande movimento entra em cena pela retomada de direitos, unindo de forma inédita todas as centrais sindicais, aproximando-se de outros partidos políticos, reunindo ex-presidenciáveis e ex-presidentes, ampliando o leque de alianças com todos os setores da sociedade, em defesa do Brasil e do povo brasileiro. Mesmo que a gente não pense igual em tudo, nesse momento há algo muito mais importante nos unem, o desejo de reconstruir o Brasil e melhorar a vida das pessoas. Eu não quero ser candidato apenas do PT, eu quero ser candidato não apenas dos partidos aliados, eu quero ser candidato de um movimento, das pessoas que amam, das pessoas que gostam de paz, das pessoas que têm amor.